O item 11, processo 48.500, 37.58, 2004-47. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsítios para remissão de resolução normativa, que consolida e atualiza as condições gerais para a contratação do uso e acesso ao sistema de distribuição ou transmissão e compra de energia elétrica pelas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos de distribuição, com o mercado próprio inferior a 500 GWh ano, que atua no Sistema Interligado Nacional. Diretor-relator, Dr. André Peptoni. Compete-anel estabelecer as tarifas para o suprimento de energia elétrica aos agentes de distribuição, inclusive as cooperativas de liturgiação rural, enquadradas como permissionárias, cujos mercados próprios sejam inferiores a 500 GWh ano, e as tarifas de fornecimento às cooperativas de liturgiação rural autorizadas, considerando parâmetros técnicos, econômicos, operacionais e a estrutura dos mercados atendidos. As diretrizes para a fixação de tarifas de suprimento pelo anel, elas são definidas no Decreto 4541, em seus artigos 50, 51 e 52, e são as seguintes. Contratos distintos para a conexão, uso do sistema de transmissão ou distribuição e compra de energia elétrica, tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição ou transmissão correspondentes aos custos efetivos do agente supridor, admitindo-se redução, se necessário, nas tarifas de transporte e desconto nas tarifas de energia apenas para as cooperativas de liturgiação rural, enquadradas como permissionárias. Conforme disposto no artigo 16 do Decreto 563, os agentes de distribuição com mercado próprio inferior a 500 GWh ano, podem adquirir energia elétrica das seguintes modalidades, leilões de compra realizado no ambiente de contratação regulada, geração distribuída na forma dos artigos 14 e 15, tarifa regulada do seu atual agente supridor, ou processo de licitação pública por eles promovidos. São esses quatro permissivos hoje para a contratação por essas empresas. Com o fim dos contratos iniciais, em 31 de dezembro de 2005, e a necessária segregação dos contratos de suprimento vigentes em contratos de uso e compra de energia, foi ditada a Resolução Normativa 206, que estabeleceu as condições gerais para a contratação do suprimento de energia elétrica pelas concessionárias ou permissionárias de serviço público de distribuição do sistema interligado nacional, com mercado próprio inferior a 500 GWh ano, assim como a metodologia de cálculo das tarifas de energia e uso aplicáveis ao suprimento, conforme disposições dos Decretos 4541 e 563. A Superintendência de Regulação Econômica, de Regulação do Serviço de Distribuição e a Superintendência de Estudos do Mercado, em uma nota técnica conjunta de número 433, de 12 de dezembro, apresentaram a proposta de consolidação e atualização das disposições contidas na Resolução 206-2005, além de outras providências. A Resolução 206, senhores diretores, é que trata da... regulamenta a forma de contratação dessas concessionárias menores que 500, estamos aprimorando, e peço a representante desse grupo de área técnicas, a Camila, que vai promover uma apresentação técnica para explicar o que é a regra que estamos submetendo à audiência pública propõe. Bom dia a todos. Bom, trata de proposta de abertura de audiência pública para atualização e consolidação das condições gerais de suprimento de energia elétrica às distribuidoras com mercado próprio inferior a 500 de Gote e Hora. A proposta foi elaborada pelas três áreas técnicas, SRE, SEM e SRD. Bom, o objetivo geral é compatibilizar as regras de contratação do suprimento com as regras de contratação no ambiente regulado, eliminar ou, pelo menos, minimizar o efeito dos subsídios cruzados e simplificar regras e procedimentos. Com relação aos fatos, o relatório, o diretor-relator já passou. Eu vou seguir adiante. Bom, as principais propostas são a definição de uma tarifa de uso específica para distribuidoras que acessam a rede de outras distribuidoras, eliminando subsídios cruzados, e o aperfeiçoamento de regras de contratação e faturamento da energia com tarifa regulada. Com relação à TURG entre distribuidoras, a regra vigente prevê a aplicação de desconto de 100% na componente fio B da TURG. A TURG é formada por quatro componentes, que é a fio B, que são os custos da distribuidora, o fio A, que são os custos de rede básica, mais as perdas técnicas e mais os encargos RGR e PID. Então, provisoriamente, tem sido aplicado desconto de 100% na fio B, porque esse desconto deveria ter sido aplicado apenas até o segundo ciclo, quando deveria ter sido definido um encargo específico para o custo desse atendimento. Não foi pela indefinição desse encargo, então prevalece até hoje o desconto de 100% no fio B. Então, há necessidade da identificação desse custo efetivo, envolvido no atendimento de distribuidoras de pequeno porte. Bom, a proposta, ela consiste basicamente em definir três tipos de atendimento a essas distribuidoras, baseado no que existe hoje, efetivamente. Então, são três tipos. O tipo 1 é a conexão em alta tensão, diretamente na subestação, por meio de ativos de uso exclusivo, onde será cobrado a TUSH específica do ponto de conexão na rede básica, além do encargo referente ao uso do ativo exclusivo. O segundo tipo é a conexão também em alta tensão, mas compartilhando os ativos com as demais cargas da supridora. Então, nesse caso, será cobrada a tarifa do agrupamento mesmo, uma tarifa de referência do nível. Então, independe se é uma distribuidora ou uma carga. E o terceiro tipo é a conexão em média tensão, diretamente numa subestação, onde, nesse caso, sim, vai ser cobrada uma tarifa específica, que considera o custo, a participação do custo do atendimento de uma distribuidora, com relação ao custo total da média tensão. E casos particulares, que não se enquadram nesses três tipos, poderão ser discutidos na audiência pública da revisão tarifária, ou da distribuidora que está sendo acessada, ou da acessante. Com relação à contratação da compra de energia, o suprimento com tarifa regulada, quando uma distribuidora de pequeno porte compra energia de uma outra distribuidora. A regra vigente é que prevê contratação com prazo de três anos, mas não há limite para as renovações contratuais. A opção é sempre da suprida, a suprida que determina se ela quer continuar comprando da distribuidora ou não. Também não estabelece regras diferenciadas para o caso onde esse supridor é um gerador, ao invés de um distribuidor. E também não estabelece regras para descontratações. Regras no sentido de não há limites para descontratações. A proposta é que esse contrato de suprimento com tarifa regulada seja firmado em caráter permanente, assim como é o fornecimento, com a diferença de que os multantes contratados vão ter que ser informados anualmente para os próximos cinco anos, e em base mensal, compatibilizando com a contratação no ambiente regulado, onde a contratação é orientada para cinco anos de antecedência. com o limite de que os multantes contratados não poderão exceder a 500 de gote hora ano. Também está havendo um esclarecimento quanto à relação entre o contrato de comercialização e a conexão física da distribuidora na supridora. Então, não há uma dependência entre a conexão física e o contrato de suprimento regulado, com compra de energia. Estamos propondo também que a formalização para uma rescisão contratual obedeça o prazo mínimo de 12 meses e que seja compulsória no caso da desclassificação da suprida enquanto uma distribuidora menor do que 500 de gote hora ano. Com relação ao retorno do suprimento regulado, já estava previsto no decreto 5163, que é a formalização desse retorno deve obedecer o prazo de cinco anos. Nós estamos regulamentando isso também e aplicando o prazo não apenas para a saída integral da suprida, mas também para reduções do suprimento e retornos ou aumentos de montante contratado. Com relação à supridora, como forma de amenizar os impactos dessas descontratações da suprida, nós estamos prevendo dois mecanismos complementares, que é a possibilidade de redução do CCR de energia existente, celebrado pelo supridor, equiparando-se ao disposto no inciso 1 do artigo 29 do decreto, que trata da saída de consumidor livre do mercado da supridora, onde ela também pode reduzir o CCR de energia existente. Então, a saída de uma suprida do mercado da supridora também seja a redução do CCR de energia existente. E também a transferência para a suprida, no caso dela, a saída supridora, das cotas de energia que inicialmente tinham sido alocadas para o supridor, relativas à Itaipu Binacional, Proinfa, as cotas de energia das usinas hidrelétricas prorrogadas, no termos do decreto 7.805 de 2012, e também as cotas de Angra 1 e Angra 2. Com relação ao supridor gerador, as áreas técnicas entendem que não é viável uma perpetuação desse suprimento regulado, dado que essa tarifa não é revisada, ela é apenas atualizada pelo IPCA. Então, nós estamos propondo que essa renovação, uma série de condições para que essa renovação aconteça. Ela pode acontecer desde que a suprida esteja cadastrada na CCE, porque atualmente o gerador que registra esse contrato, então ele que arca com os custos na CCE, os acréscimos nos montantes contratados e as regras de faturamento poderão ser objetos de acordo entre as partes, mas as condições de preço deverão ser mantidas, dado que não há previsão de revisão desse preço, e o término do contrato, ele seja previsto para no máximo a data do fim do contrato de concessão da geração ou da distribuição que ocorrer primeiro. Com relação às regras de faturamento, hoje é prevista uma faixa de tolerância de 85% a 115% em relação ao montante mensal contratado, e fora dessas faixas, é aplicada, no caso de ultrapassagem, três vezes a tarifa de energia, e no caso de sobrecontratação, há um desconto pelo PLD, emulando as contratações que ocorrem no mercado de curto prazo. Acontece que a regra vigente não pondera variações sazonais no recebimento da energia, como o momento início do período de chuvas, e isso é bastante impactante para as concessionárias pequenas, que têm uma concentração grande de mercado irrigante na área de concessão. E nós analisamos que a ampliação dessa faixa de tolerância, mantendo a base mensal de apuração, não resolveria o problema. E nos últimos seis anos de aplicação da 206, a maioria das supridoras situaram-se na faixa entre 90% e 110% do montante anual contratado, como pode ser visto nesse gráfico. Então, se for comparado o faturamento e o montante contratado anual, a gente pode observar que a grande maioria das concessionárias situam-se dentro dessa faixa. Então, nós estamos propondo a alteração da forma de faturamento da energia da base, onde as ultrapassagens e as sobrecontratações serão apuradas em base anual, assim como é feito no mercado regulado, dentro da faixa de tolerância de 90% a 110%. O mensal será pelo medido e a penalização pela ultrapassagem das faixas de tolerância anual serão simétricas, será simétrica, onde será aplicado duas vezes o valor da TE. Então, esses custos adicionais de ultrapassagem sobre a contratação não poderão ser repassados às tarifas da suprida e, por outro lado, serão revertidos para a modicidade tarifária da supridora. Por fim, estamos propondo também que com a desclassificação da suprida, quando ela deixar de ter um mercado até 500 de gote de hora a ano, ela não poderá retornar a essa condição, mesmo que o seu mercado diminua posteriormente. Então, uma vez emancipada, ela não volta para essa condição. Estamos também propondo a regulamentação dos processos de licitação pública e chamada pública para garantir publicidade, transparência e igualdade de acesso aos interessados nesses processos. Estamos também propondo uniformização dos descontos aplicados às cooperativas autorizadas, considerando a meta dos descontos aplicados ao rural, que é de 30%, dado que há um compromisso na regularização dessas cooperativas para a busca da eficiência, mas essa uniformização vai poder ocorrer ao longo do ciclo, gradualmente. E, por fim, estamos prevendo que esses contratos de suprimento sejam considerados no cálculo do montante de reposição para fins de participação das distribuidoras de pequeno porte nos leilões de energia existente a menos um. É isso. Obrigada. Obrigado, Camila. Procuradoria? Bem, trata-se de abertura de audiência pública e ainda não existe questão jurídica controversa. Por essa razão, a Procuradoria não se manifesta quanto ao mérito. Agradeço a Camila pela apresentação feita. E, senhores diretores, o que eu procuro retratar no voto é justamente o conceito dos aprimoramentos que estamos introduzindo na 206, que a Camila fez aqui de uma forma muito completa. Então, já passo à leitura do dispositivo. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.00.37.58.2004.47, voto por submeter à audiência pública, na modalidade documental, no período de 20 de dezembro de 2012 a 28 de fevereiro de 2013, a minuta de resolução normativa que consolida e atualiza as condições gerais para a contratação do uso e acesso ao sistema de distribuição ou transmissão e compra de energia elétrica pelas concessionárias ou permissionárias de serviço público com mercado próprio inferior a 500 GWh a ano, que atua no Sistema Interligado Nacional, e a resolução normativa que altera o submódulo 7.2 e 7.3 do PRORETE conforme as minutas anexas. Ok, discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A diretoria decidiu submeter à audiência pública uma modalidade documental entre 20 de dezembro e 28 de fevereiro de 2013, minuta de resolução que consolida e atualiza as condições gerais para a contratação do uso e acesso ao sistema de distribuição ou transmissão e compra de energia elétrica pelas concessionárias ou permissionárias e serviços públicos de distribuição com mercado próprio inferior a 500 GWh por ano, que atua no Sistema Interligado Nacional e a resolução normativa que altera o submódulo 7.2 e 7.3 do PRORETE.